Tem dinheiro? Tem dinheiro? Sim! A de passar a comprar galinha? Galinha? Sim! Galinha? Sim! A de passar a comprar galinha? A de passar a comprar galinha? Dá mais a vida ou dá mais samba? Não, não tô aqui! Conta! 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 Tem quanto aí? Novecento! Tem novecento? Sim! Não tá aqui! Tchau! Você não vai me dar nem seme de caixa! Tchau! Tchau! Dá negar pra mim seme de caixa! Eu vou te dar depois! Sim! Eu te falei que eu vou te levar de novo! Eu vou te roubar de novo lá! Eu vou guardar num sapato! Sim! Num sapato! Ninguém! Ninguém mesmo! Mas quanto pedido é a negar? O quê? Ninguém! É! É o pai da vordarda, mas anda! Vou comprar galinha e não te comer! Tá bom! Olha! Sim! Vamos sair lá! Vamos sair! Vamos sair! Vamos sair! Vamos sair! Vamos sair! Vão me dar dinheiro! É um bandido que eu conheço forte! Vou lhe contratar aquele bandido! Você se achou desperto por dinheiro na bota! Vamos lá. Vamos lá. O tal dito, bandido forte, sou eu mesmo. Mas aqui toma ninguém fudido, toma ninguém fudido, toma ninguém fudido. Aqui não passa ninguém para um gajo apertar o pescoço. Sima, ontem eu estava lá, que é lá de mafambiço e eu te comecei a fazer ação. Agora toma ninguém fudido, nem uma chance aqui não aparece. Passar sangue aqui pelo menos, e dar uma ideia pelo menos. Bandido forte está à tua procura. Tem uma ideia, hein? Tenho, vá. Aonde é, vá? Meu avô. Agora é para fazer o que é com teu avô? Eu pedi meu avô de dinheiro e ele negou, vá. Agora é para pedir para ele arrancar todo o dinheiro. Assim meu avô foi na mafamba. Então, qual é a pista, então? Então, qual é a pista, então? Então, qual é a pista, então? Qual é a pista, então? Qual é a pista, então? É a pista, então? E tem uma pista... É uma pista, então? Cruzei com uma gajo ali. E aquela gajo disse que pra cota tem um taco. Então, por isso que eu também fiz uma comunicação pra vocês... Pra tentarmos assaltar o cota dele. Capoeiro, gajo! Vamos me matricar, mano! Não vai de nada! Estou a procurar um buruguês, toma ninguém fudido? Tem uma coisa, mano? Pô, meu governo não bago mais. Eu vou tirar trifa o gajo. Minha armadilha de peixe, essas roubaram, esse. O importante é pegar o gajo. As terras do gajo. Estamos a dar. Estamos a dar. Não paga nada. Ele é minha família? Nada. Vamos tirar trifa o gajo. Eu não estou preocupado. Ele é minha família. Como você afirou ele? Me ouste? Vou pegar você no... Me enjuquei! Me enjuquei aiальных? Não me enjuquei ai pessoas? Vamos, vamos, vamos Meu dinheiro! Meu dinheiro! Vou falar um quebra minha neta! Galinha! 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 Pro op� . Porra, bolada já saiu essa aqui, tá vendo, né? Agora, como aquele outro brado ali foi atender aquela cena ali, aquela outra bolada, se aquela bebe vir aqui nos dar esse taco, parte daquele gajo aí vamos ter que guardar. De quem? Daquele outro brado. Anima o gajo, se o gajo basou, você vai ficar preocupado com o gajo que já basou? Ei, só que é nosso brado aquele, mas vamos esperar a bebe vir, né? Tá nice. Vamos esperar a bebe vir, dar o taco, então ela vai saber como dividir pra nós. Só que a bebe tá demorando muito. Mas visto como sofremos... Quê? Quanta? Eu tava malha, eu tava gritando... Eu queria tirar a tripa, Zéjo. Você queria tirar a tripa. Só que eu logo descobri que o taco tava na ponta. Porra, eu fiquei... Escuta, qual a cena, meu irmão? Falando sério, o taco está f***. Ih, o taco... Ih, você brinca com o taco? Eu tô falando aquilo tipo porra, dinheiro, eu tava no bolso. Eu já dava papai nos bolsos. Não, então eu percebi o mapa. Ih, eu percebi o mapa. Aí eu cheguei logo, o taco tava o que? Na ponta. Não viste logo, eu peguei a ponta e não sei o que que, ah. Para eu descobrir o mapa. Ah. A bebe veio, eles me cruzaram. O quê? Yo! Me cruzou ali. Ah. Como é que é? Eu, epa, na ponta, disse... Tem um avô ali, tem taco, no sítio X. Pandeu todo o mapa. Por isso que eu também fonei para vocês que podem... Não me diga, cota, não me diga. É afudido. Por isso que eu logo fonei para vocês, jepa, bro. Aparecem lá com uma boa dica. Gradeu. Por isso que não sofremos, Manning. Hoje tava matrico, matrico. Não tinha nada nesse encontro, nem o quê. Pois aquele cota tem que agradecer, né? Ya. Porque a gente, a gente quando pega essas cenas, é só tirar tri pra matar o gajo. Né? Mas a gente tem que agradecer a Manning porque o que? Não, 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 não lhe matamos o gajo. Tipo, matazam, matazam, fiz como? Matazam no gajo que iria tentar escapar da mala, pegava o meu pescoço. Pescoço? Na hora, gajo! Na hora! Porra, é fudido. Tá demorando, baby, vamo. Para que ele conta um por dois, eu já queria enfiar mesmo uma cena. Tirar a tripa do gajo, mataram o gajo mesmo. Mas falar muito que tá demorando. É, tá demorando. Tá chegando o gajo, tá chegando o gajo, tá chegando. Porra. Como é que é? Como é que é? Na boa, né? Porra, altamente, tipo. Aquele mapa que facilita a cena já está, não mesmo, já está. Já está? Consegui de verdade? Já, consegui, como não, pá? Você não pode brincar com a gente, pá? Levou todo o dinheiro. Todo o taco, você também. Cota não tinha a cena, pá? Não tinha. Nós tentamos para escolher nada, se pegamos taco, só. Não, já roubamos o telefone dele. Ah, aí. Tá isso, então. Hum. Isso é bom. Um bom mapa mesmo. Sim, mas você deu um bom mapa mesmo. Continua assim. Isso é bom. É, em 900 não roubarão nada, pá? Ah, a gente como ia roubar, é possível ali mesmo. Agora está de velho. O cota tá nice, sem fermento, tá nice, tá nice. Ah, não fizemos nada. Algumas capoeiras de nada ali, só a cota se estabilizou. Era só para tentar assimilar o cota. Mas o cota fugiu, mano. Fugiu? Que o que lhe perseguiram? Capoeira. Capoeira. Fugiu? Fugiu mesmo. Tchê. Como não fugiram? Fugiram. Aí houve umas capoeiras, de repente, o cota fugiu. É, mas cota é pobre, hein? Cota? Cota é pobre, hein? Lembra daquela parra? Ele vai pegar esse casal com você. Capoeira é o gajo. É, o gajo é f***. É isso que acontece, Cadu. O que é ? O vovô nega dar dinheiro né? Dinheiro meta. É isso mesmo. Na próxima, é só dar um piscolo. Da próxima é um toque, já sabes que a gente me encontrara ali? É só dar um toque. É, vai escorrer, mano. Vai escorrer, mano. É. É entreiço. É entreiço. É entreiço, uau, a gente é só um pequeno coltão aparecer. Agora que é que eu te deu esse dinheiro? Se não pode chegar e não me encontraram. Manda vir, manda vir. Pô, agora tem aquele outro braço ali. Tá faltando mais. Sabe que também éramos... Aquele nome, uns três gajos. Se é que ele não estava, eu os descemente cai. Pô, é pouco, pá, baby. Não, não, ele os descemente cai. Se ele não estava. Não, ele não estava. Você não pode acrescentar mais você ali? Não, não. Eu vou ficar ok. Agora ele disse. Qual a ideia? Importante, já consegui. Importante, épa. Épa, épa. Épa, sempre precisa escopar para a gente. Épa, 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 épa. Épa, 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 épa. Épa, épa, épa. Épa, épa. Épa, épa, épa. Épa, épa. Épa, épa. Épa. Épa, épa. Épa, épa. Eu vou te dar um pouco de dinheiro. 25 mil reais, 50% de dinheiro. Eu vou te dar um pouco de dinheiro. Eu vou te dar um pouco de dinheiro. Eu vou te dar um pouco de dinheiro. Você é assim. É legal. Agora, eu vou te dar um pouco. Agora, eu vou te dar um pouco. Vamos lá. Como eu estou no mercado. Vamos pagar o dinheiro. Vamos pagar o dinheiro. Você não quer ir para o chão. Mas eu. Por que eu vou ser assaltado? Será que esses bandidos estão a ver nisso? Ah, tudo bem? Sim, estou bem. Sim. Eu fui assaltado de novo. De novo? Sim. Vou ter azar. Azar mesmo. O que? Esses bandidos estão a ver nisso. Mas por que é? Ah, não sei. Não sei. De ajuda de novo. Entreguei dentro. Essa neta foi para onde? Nércia. Vovô. Nércia. Vovô. Eu quero chegar no banco. Sim. Banco é de vir agora. Tá bom. Ahn? Ahn? Querem levantar o dinheiro? Ahn? Tá bom. Vamos comprar a colinha? Tá bom. Vou trocar de lá. Vou avisar bandidos fortes. Hoje tem dia. Vou avisar bandidos fortes. Voi vai dar não. Mas. Vovô. Ahn? Ahn-o. Ahn-o. Mãt-o. Ahn-o. 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 Ah, mandala, já tá ficando muito gorda, já não dá quando viver, nem comprar lente, mandala. Quero chegar no banco! Tchau! Eu te amo! Mas de comprar lente, mandala! Tá bom! Meu avô foi agora no banco, foi desse lado. Olha ele pra esse grinho agora. Então tá com ele? Tem. Tem mesmo? Quanto faz? Foi pra lá no banco. No banco? Ah, boa cena, corta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vai la lente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! O que é isso? Obrigado.